Vamos falar de promoção do Delta? Vamos lá, Neto, vamos lá, olha só, promoções Delta Supermercados que sempre, todo final de semana, traz pra você mais ofertas. Vamos começar falando do arroz? Gente, são muitas marcas que o Delta oferece pra você, final de semana sempre tem ofertas. E olha só, tem muita oferta pra você, tá? Olha lá, vamos começar falando do arroz. O arroz solito, pacote 5 quilos, no classe A, somente R$ 26,99 cada, R$ 26,99. Vamos falar também da oferta do refri, o refrigerante Guaraná Antártica e também Coca-Cola. 3 litros, tá? É aquele pet grande, né, Neto? 3 litros, no classe A, quem é cliente classe A sempre paga mais barato, vai pagar R$ 9,99 cada, tá bom? Tanto aí na Coca-Cola como no Guaraná Antártica. Tem oferta também do feijãozinho carioca, do solito prêmio, viu? Tá com preço ótimo pra você. 1 quilo solito, o feijão carioca. Feijão carioca, feijão carioca, solito prêmio, vai sair apenas R$ 6,99 no classe A. R$ 6,99 no classe A, tá aí, olha só. Delícia de feijãozinho, delícia de feijão. Vai dar pra ver aí. Sopa de feijão também vai bem, hein, Neto? Uuuuh, uma delícia, hein? Hum, bom demais. Agora vamos falar de café da manhã, porque tem oferta também de cereal matinal. No classe A somente R$ 10,97, cada R$ 10,97. Corra aproveitar. Também falando um pouquinho da parte de limpeza, o lava-roupa da IP, da Tixam. No classe A somente R$ 8,99. Olha essa embalagem, que diferente, Neto, né? Bonita, né? É a nova fórmula, o refil econômico, esse aí você pode colocar na sua embalagem aí. Isso. Você já tem em casa, tá bom? Exatamente. Tem o macarrão também com ovos que tá em oferta em toda a Rede Delta. Aproveite, viu, enquanto durarem os estoques. Tem oferta do macarrão com ovos da marca Dona Benta. Hum, que delícia. Vai bem o macarrãozinho, hein, Neto? Uuuuh. Né? Ó, esse aí vai sair apenas R$ 2,89 cada. R$ 2,89. Tá muito barato. Corra buscar o seu. Mais ofertas no Delta Supermercados. Supermercados, vamos correr pro Delta, hein, gente? Porque tem oferta boa demais. Você já sabe, final de semana, olha só. Na sua tela, cebola. Tanto a cebola extra como a batata extra vai sair no classe A apenas R$ 4,99, tá bom? E os ovos também da caldana, o branco, esse aí é o grande, tá? Vem a cartela com 20, vai sair R$ 9,99 no classe A. Ah, tuto. Aproveite. Tem mais, gente. Tem mais, tá aí, ó. A batata palito, essa aí é aquela congelada, tá bom? É da marca LAR, congelado 1,5 kg. 1,5 kg. Vai sair no classe A R$ 16,99 apenas. E o conjunto da maionese, vem dois potinhos da maionese Hellmann's, tá? Exclusivo no classe A, tá bom, gente? Olha só, esse aí é exclusivo no classe A, R$ 15,98. Só pra você saber aí, nessa, uma embalagem, né? Paga R$ 7,99, você leva mais e paga menos no Delta Supermercados. Olha só, muitas ofertas no tabloide pra você. Aproveite, então, passe no Delta, tem um chocolate bonito lá. E um churrasquinho, né, Neto? Faz um churrasco com o papai. Final de semana, churrasco, muitas carnes nobres esperando por você em toda a rede Delta. Cada dia, melhor. Os endereços das lojas do Delta, aqui em Piracicaba, Avenida Lourenço Filho, 43, no CECAP. Avenida Coedouro Serguidote, 1,184, Jardim Cachamu. E Avenida Mons. Martinho Salgou, 471, Vila Leão. A loja 4, Avenida Jaime Pereira, 1,246, um bong. E Avenida Dois Córregos, 1,151. Delta Supermercados. Delta Supermercados. Delta Supermercados.